Olá, hoje nós trouxemos algo próprio de verão, gelatina colorida ou gelatina fantasia. Prepare cada gelatina com sabor separadamente. Dissolva um sachê de gelatina com sabor em 100 ml de água filtrada e leve ao fogo baixo, até dissolver por completo, sempre mexendo. Antes de abrir fervura, retire do fogo. Ponha em um recipiente com água. Acrescente 200 ml de água fria ou gelada. Despeje em um potinho e leve à geladeira por mais ou menos 2 horas. Proceda da mesma forma com as outras gelatinas com sabor. Dissolva dois sachês de gelatina sem sabor em 100 ml de água. Aguarde alguns minutos para que a gelatina hidrate. Enquanto isso, misture em uma tigela o leite condensado e o creme de leite e misture bem. Adicione o leite de coco. Continue mexendo. Neste ponto, aqueça a gelatina incolor para que se dissolva. Antes que ferva, acrescente a gelatina sem sabor aos outros ingredientes da tigela. E mexa bem. Retire as gelatinas coloridas do refrigerador e corte-as em pedaços grandes. Conte com óleo a forma onde será colocado o liquidificador. Conte com óleo a forma onde será colocado o liquidificador. Conte com óleo a forma onde será colocado o liquidificador. Despeje as gelatinas cortadas dentro da forma. Em seguida, despeje também a mistura com o leite de coco. Mexa com suavidade. Vire o restante do líquido cremoso sobre as gelatinas. Após uma hora ou quando estiver bem firme. É hora de desenformar e servir. Deixe um like e compartilhe. Diga nos comentários o que achou da gelatina fantasia. Inscreva-se no canal. Ative o sininho. E a qualquer momento traremos mais dicas legais para você. Agradecemos a atenção.